A gente teve alguns problemas com o gerente de futebol e que tivemos que tomar posicionamento, posicionamento de afastá-lo, juntamente com a reunião com a direção, com a comissão, porque era muito problema e a gente está num trabalho de um clube pequeno, um clube humilde, um clube sem receita, onde a gente tinha que estar todo mundo remando pelo mesmo barco e não estava. Então, a gente teve uma reunião, tivemos alguns problemas de relacionamento e foi determinado o afastamento. Então, vida que segue, a gente está aqui no trabalho, sabendo da dificuldade, o Serrano é muita dificuldade, muita adversidade, mas a gente está se superando dia a dia e vamos superar essa situação, vamos em busca de um profissional que venha para gerenciar, para ajudar a gente nesse retorno, para a gente buscar os nossos objetivos.